É usual nós, no estudo do Maurício de Sousa, abrirmos mão dos direitos autorais quando se trata de mensagem desse tipo. Mensagem de ética, cidadania, mensagem que faz bem para todo mundo, principalmente para a pessoa que está falando, está mexendo com isso, que está se propondo a passar essa mensagem. Então eu acho que é a nossa obrigação de cidadão poder contribuir para isso. Felizmente nós podemos e podemos com armas poderosas, que são os personagens alegres, extrovertidos, otimistas, que levam mensagens sérias, um sorriso nos lábios e convidando a criançada para brincar de fazer bem, brincar de fazer o bem. Eu acho que é com isso que o trabalho é gostoso, se completa, se realiza e espera que os dias que vêm sejam melhores.